O seco mandou isso aqui e perguntou se é real Isso aqui manja das notícias, isso aqui é real Para de gravar, coxinha Como é que você sabe que você tá gravando? Não falei nada, pior que eu não falei mesmo O pessoal seco gravou Essa hora da noite eu só posso falar assim, ok? Tem uma caixa do login, mano, 87 centavos Eu vou abrir? What the fuck, mano? Uma caixa do login é tipo 87 centavos, mas tem chance de cair um monte de coisa 87 centavos mesmo, mano, e tem chance de cair mal uma faca Ah, mas nunca vai cair uma faca, nem fudu Essa caixa do login é mó mentira, mano Porra, 87 centavos pode cair um monte de faca Não se inscreva no canal do login Caralho, login, você tá me devendo uns 10 reais já Você escolheu uma caixa e para de falar que o login não tá aqui não Que isso, porra O que que é que tu tirou? Eu tirei uma M4A1S, mano, ninguém gosta da merda, só o PK Me dá uma... Ah, me dá então, se eu quiser É, dá pra mim aí Eu vou tentar mais uma vez Se não sair nada, se sair de novo Uma M4 eu nunca mais abra essa caixa Se sair da M4, tu deixa eu tirar cocaína no teu cu Por favor... O que que cê quer? Tira cocaína no teu cu Agora o povo vai falar que essa piada é tua, né filho da puta Mas é minha É minha Qual o problema? Quem que teitou? Quem que teitou? Eu que falei, seu idiota O Gashini, rapaz, a gente vai gravar 4 da manhã, velho Eu não chamei pra gravar, veio quem quis O caralho, o cara ficou... Mano, o cara ficou implorando a gente Manda logo Yes, porra, o cara é bonita, velho, realmente Ô, Gashini, se liga esse... Mano, me diz se essa é mentira Olha o ódio que eu recebi do Whatsapp No Whatsapp do Gashini Nesse instante que ele... Ele falou que... Ele falou isso aqui, ó Nem lembro o que ele falou, mano Mas ele falou isso aqui, ó Eu sou o Gashini Eu sou o Gashini É... Eu vou chupar teu pau Só que se tu vem agravar comigo Eu vou postar no Twitter, aí Que por que você? Que que eu ia postar no Twitter? Olha o outro que ele me mandou, velho Se liga Eu sou o Gashini Sou viado Caralho, mano Tá confirmado Eu nunca ia falar isso Eu tô com muito sono, velho Eu tô abrindo uma caixa E é cara Por que pariu? Ah, vai tomar no point de desarreio do caralho, mano Vou vender e tentar de novo, mano Se não for, mano Eu nunca mais quero falar com você na minha vida Vai tomar no c... Só mais um Ah, vai tomar no c... Essa caixa aqui tá... Tá, tá, tá Eu abri uma caixa de 100 dólares, mano Eu sou caim merda, velho Eu sou caim merda Dez caixa dessa, velho Dez caixa dessa, tu vai ali Como é que eu procuro? 21 dólares, velho Como é que eu procuro? Se caiu todas galil, mano Essa caixa aqui já... Olha, olha que merda de caixa Nossa, dá pra ganhar coisa boa Tá, fuck É 10 dólares só? É, então Mas eu abri essa aí e só ganhei M4, velho Mas porra, olha o tanto de coisa É 8 dólares Vai, vai Abre essa aí, para sempre Tá, vou abrir 10, então Vou abrir 10 dessa Não é possível que tu não ganhe pelo menos Uma toda fodida A faca Eu falei pra você Eu ganhei tudo M4, velho Que raiva Tu vai falir por causa do saco Eu vou criar caixa aqui Pra quem sabe criar caixa Eu não consigo criar caixa não Porque eu sou burro Eu tenho que pensar em número Eu não sei pensar se essas coisas Eu só quero ganhar E galera, usem o código aqui, ó Eu vou fazer um código aqui agora Guache é o nosso código Então se vocês quiserem usar o código guache Nesse site Vocês vão ganhar o quê? Vai ganhar dinheiro pra abrir caixa aqui nesse site Com certeza vai ter caixa que você abrir Então vai usar, né, saico? Por que que eu tenho a ver com essa história aí? Eu tô falando Mano Veste em aviar Ah, eu tô morto Vou abrir essa, mano Pode cair o M4 normal ou a Raul, mano Vamos torcer Torce comigo Torce comigo Não vai cair Não vai cair Não Eu vou cagar do chão Põe no título assim, ó Ganhei três facas de milhões de reais Eu nunca vou ganhar essa porra do caralho Não sei nem por que que eu tô tentando ainda Olha lá Ainda eu falo isso como se fosse mudar alguma coisa Me dá uma faca Me dá uma faca também Você ganha uma faca, mano Parece que foi bom Ah, uma alp boa finalmente, né, mano Se eu fosse tu, eu abri essa aí e ganhava uma faca É eu que escolho Vai, então vai, eu vou abrir Vai, todo mundo dá a mão Vai, vamos dar a mão Todo mundo Todo mundo dá a mão Eu tô dando a... Pera, pera Espera Espera aí Espera aí Pronto Não vai ainda Não vai ainda Tá Tá, eu tô entrando no avião Como assim? Vai tomando... Pera, pera, pera Pera Tá descendo agora Tá descendo o avião Eu cheguei bem lá Tá, pera Que isso? Ele freou Ele deu um drift Nossa, velho Ah, mano, eu vou ter que subir de novo Ah, mano Que merda, velho Que isso? Tá caro Tá caro Tá caro Tá caro um negócio em mim, mano Vai logo, Bob Essa porra Pera, mano A moeda tacou um negócio em mim aqui Não te tacou nada Tacou sim Não abre não, velho Eu tô chegando Se eu tiver passado por tudo isso Pra tu abrir sem mim Pera aí, velho Tá Tá, eu tô chegando Que que é isso? O cara pegou Esse saco morreu Pera que eu percebi Eu tava a mão mexendo no celular Esqueci de lembrar Que ele é meu amigo Taico O PK até mutou Ai Ai Eu sofri o meu assinite Ai Eu tô passando de novo Ai Eu me enriquei O cara com uma fratura Esposa Eu me enriquei Me enriquei um pouquinho Abre a caixa agora Ai Foda-se Eu já fiquei feliz Pega nessa minha mão Essa aqui tá quebrada Essa aqui tá quebrada Não mostra na câmera Que barulho horroroso Tá Vai 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 Três Dois Um Por favor Por favor Não cai caixa Por favor Pelo amor de Deus Não caiu caixa Mas Esse aí é muito barato Não é Diz caralho Eu disse que eu valeu a pena Eu acho que eu quebrei Ta mão Porque eu puxei Ai caralho Doendo Não mostra meu rosto Não relaxa Não vou mostrar não Enfim O site vai tá na descrição Se vocês quiserem criar caixas Obrigado Eu abri pro próximo vídeo Ah esqueci Obrigado Vou me pôr na descrição Você eu não vou pôr não Tu falou o site vai tá na descrição Eu falei não O site vai tá na descrição Enfim Clica aí Pra abrir as caixas Ou criar caixas Pra eu abrir no próximo vídeo Será se der certo Então Cria aí Pelo amor de Deus Cria uma que eu vou ganhar Pelo amor de Deus Para de chorar Enfim Um beijo a todo mundo Que viu e participou disso A gente tá Duas da manhã Gravando isso Não esquece de deixar o seu like Divulgar pros amiguinhos Pra eu ficar rico E é isso Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Se você chegou até aqui E Um beijo dos loucos E tchau Um beijo dos loucos E tchau Guaxinim Guaxinim Amém.